Tá tão perto de chegar o fim Então vem cá Deixa eu mostrar que não foi ruim assim Era teu passo que me afastava do amor, mostra tua cama Meu bem dizendo que me ama tua pele Meu bem não estremece a tua boca Só de sentir me deixa o mundo que é passado Meu tempo junto ao seu lado a convivência Hoje virou a minha essência que é a distância Pra apagar minha lembrança, canta, dança, almança Tão perto de chegar o fim Então vem cá Deixa eu mostrar que não foi ruim assim Era teu passo que me afastava do amor, mostra tua cama Meu bem dizendo que me ama tua pele Meu beijo nela estremece a tua boca Só de sentir me deixa o mundo que é passado Meu tempo junto ao seu lado a convivência Hoje virou a minha essência que é a distância Pra apagar minha lembrança, canta, dança, almança Tão perto de chegar o fim Tão perto de não, vem cá Vem cá, vem cá Deixa eu mostrar que não foi ruim assim Você passou nem reparou E o que ficou foi muito mais do que o seu encanto em mim Mas deixo você ir Você passou nem reparou E o que ficou foi muito mais do que o seu encanto em mim Mas deixo você ir Você passou nem reparou E o que ficou foi muito mais do que o seu encanto em mim Do que o seu encanto em mim Mas deixo, deixo você ir Tão perto de chegar o fim Tão perto Tão perto de chegar Tão perto de chegar Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Deixa eu mostrar que não foi ruim assim